Quatro pessoas foram detidas durante uma ação realizada pela Polícia Militar no Vale do Aço. O caso foi registrado na cidade de São João do Oriente. Drogas, celulares, cordões e mais de dois mil reais em dinheiro foram apreendidos. A Gisele Ferreira conta detalhes, né? Inclusive, pra contar como é que começou essa história, né Gisele? Pois é, Nico, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? E aí as pessoas começaram a achar estranho duas pessoas diferentes que estavam ali e denunciaram a Polícia Militar. Inclusive, disseram que essas duas pessoas estariam aliciando adolescentes para o tráfico de drogas. A Polícia Militar montou um cerco em São João do Oriente e conseguiu localizar essa residência e ver que todas aquelas denúncias tinham realmente fundamento. O resultado dessa operação, quatro pessoas detidas, entre elas, dois adolescentes. Agora, realmente, de acordo com o que foi apurado ali pela polícia, eram pessoas, sim, diferentes ali em São João do Oriente. Inclusive, são duas pessoas de Belo Horizonte que possuem passagem por tráfico de drogas. Eles foram presos e os dois adolescentes apreendidos. Nico, a polícia conseguiu apreender também mais de R$ 2 mil em dinheiro, drogas ali no local, celulares, tudo isso levado para a Delegacia de Polícia Civil. Volto com você. Música 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 Música